É, tá arrumando bonitinho pra gente mostrar, né? Eu vou aproveitar e vou perguntar pra você, como é o seu nome? Sabrina. Sabrina, como é que foram as vendas aí no final do ano? Entendeu bastante? Foi ótimo, mas bastante. Bastante. Tanto que, quando a Byron fabrica moletom, até dá um tempinho no final do ano, né? Descanso um pouco e só começa a fabricar aí peças de verão. Quer dizer, nessa semana vai ser uma grande dica você aproveitar pra comprar camisetas, tá? Camiseta Gola Polo, blusinhas femininas, por quê? Além de tudo, além de você poder dividir o pagamento acima de 50 reais em 3 vezes, eles vão dar um brinde. Você escolhe ou uma camiseta ou então uma blusinha feminina. Tem várias peças, tem vários modelos diferentes e eu já mostro pra você com preço, tá? Então você já viu. Promoção que é boa aqui na Byron. É época de comprar bastante, principalmente quem vai viajar, né, Sabrina? É isso aí, obrigada. Então vamos lá. Olha, aqui você tem camiseta Gola Polo, tem as bordadinhas e tem também camiseta Gola Portuguesa. Várias cores, várias estampas. Aqui só R$ 9,90, gente. E a preocupação da Byron com a qualidade, nunca perde a qualidade de jeito nenhum. Peças em linha por R$ 9,90, preço muito bom pra você. Olha quantas tem. Tem até a golinha portuguesa aqui no fundo. Pra chegar tá difícil, tem muitos modelos. Olha só. Agora a camiseta, essas camisetas com estampa em quadricromia, quer dizer, não tem aquelas pereza da tinta, uma estampa gostosa, tá? Estampa gostosa é difícil, né? Mas essa aqui é lisinha, por isso que eu tô falando que é gostosa. Agora o preço da promoção dessas camisetas R$ 6,90, acima de R$ 50,00 você escolhe uma pra você, ou então pode escolher também uma blusinha feminina. Aqui as blusinhas femininas saindo cada uma por R$ 5,90. Tem a regatinha, em uma linha canelada, tem listradinha, tem as mais justinhas, tá? Tem várias cores, tem as lisas, estampadas, com vários decotes diferentes. Olha quantas estampas aqui e quantos modelos você tem em blusinhas femininas. Então acima de R$ 50,00, além de pagar barato R$ 5,90 cada uma, você pode escolher também a sua blusinha feminina, a sua camiseta e pode dividir o pagamento em três vezes. Promoção de Papai Noel bem atrasada aqui na Byron, tá? Promoção pra começar o ano muito bem, você que vai viajar aqui na Alameda dos Maracatins 1061 em Moema, o telefone é o 531-6711, segunda a sábado das 9h19 e domingão eles ficam das 10h às 18h, vai abrir domingo, então vem, aproveite, compre bastante, você que vai viajar, vai levar muitas peças legais na sua bagagem. Byron!